Bom dia, bom dia, bom dia, sobradinho, puxa o casaco, puxa o casaco que o friozinho está de volta, bom dia, 8 horas da manhã, hoje dia do colônia e motorista, parabéns colônia, parabéns motorista, 8 da manhã, neste dia 25 de julho, aliás, puxa o casaquinho, o dia promete ser geladinho, segundo a Metsul meteorologia, o sol pode sim retornar hoje, mas as temperaturas devem cair ao longo do dia, aliás, ontem, sexta-feira, foi um dia atípico, em questão de 40 minutos, passamos de um lindo sol na tarde de sexta para um tempo fechado, no fim da tarde, o fim da sexta-feira foi realmente atípico de inverno, 25 de julho, dia do colônia e motorista, data instituída lá em 1968, mas a data já era conhecida desde 1924, quando estavam ocorrendo as comemorações do centenário da vinda dos alemães para o Rio Grande do Sul, A data foi reconhecida e usada para celebrar os colonos, e também em outras partes do país, e agora também aqui na região, em nosso sul do sul, sul do país, o dia também do motorista. Vamos falar de futebol, tem futebol, tem futebol, final de semana, tem gauchão, hoje, sábado, às sete da noite, esportivo e internacional se enfrentam na montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, E amanhã, domingo, dia 26, às 11 da manhã, tem Grêmio e Ipiranga, no CTL Dourado, em Eldorado do Sul. E temos que falar desse assunto, pois é, a boa notícia de ontem é que o Centro Serra continua na bandeira laranja. As regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul, Erechim e Juí, Uruguaiana e Santa Maria voltaram para laranja, embora Santa Cruz do Sul continua na bandeira vermelha. Inclusive, o governador testou positivo para a Covid, está assintomático, mas permanece 14 dias em isolamento. Voltamos ainda hoje com mais detalhes, mais informações nesses rápidos boletins, porque nós sabemos que você é uma pessoa culpada, você não tem tempo para ficar muito tempo. Olha a frase, você não tem tempo para ficar muito tempo. Enfim, nosso propósito sempre é nossos flashes rápidos durante o dia para deixar você bem informado. E por isso, voltamos ainda hoje, neste lindo sábado, para conversar com você. Muito bom dia, ótimo sábado, ótimo final de semana. Do escritório da agência Manchete em Sobradinho para a sua tela, o noticiário atualizado constantemente para você não perder nada. Oferecimento Artilane Floricultura, Redondinho Lanches, Solução Net Telecom e Mercado Dalmolin. Patrocinadores oficiais Manchete. Patrocinadores oficiais Manchete.